Que foi o Wilton, pronto. É, o Wilton. Tava no banco, levou uma máquina fotográfica dentro do short, quando terminou o primeiro tempo lá em Belo. Wilton, ponta direita? É, esquerda. Aí tirou a máquina do short, na hora pra tirar foto com o Renato Gaúcho, no Maracanã. Pô, é, tá bom.